Sensação de bolo na garganta, pode ser refluxo? Bem pessoal, esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Renato Ponte, sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, aproveite que você está nos assistindo, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Bem pessoal, o vídeo de hoje vai ser falando sobre Renato, estou com bolo na garganta, uma sensação de coisa agarrada na garganta. Pode ser refluxo? Bem pessoal, esse é um tema também muito comum aqui no nosso consultório, certo? E resolvi fazer realmente esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas, certo? Porque a queixa de bolo na garganta realmente é uma situação que dá muito desconforto, causa muito desconforto nos pacientes. E uma das principais causas é realmente o refluxo faringularíndio, né? O que é isso, né? Geralmente a secreção do estômago sobe e machuca a mucosa da laringe. Essa mucosa da laringe não está preparada para receber esse conteúdo do estômago. E aí o que acontece? Quando esse conteúdo do estômago bate na laringe, ela inflama. E aí causa uma laringite. Ela fica vermelha, ela fica inchada, né? E aí esse inchaço é que dá aquela sensação de coisa agarrada na garganta. E aí quando o paciente vem até aqui o consultório com essa queixa, uma das primeiras coisas que a gente faz, claro, depois do exame clínico, né? A história clínica, a gente faz a laringoscopia, que é o exame da laringe, né? Esse exame a gente faz aqui mesmo no consultório com anestésico tópico. E então, esse é um exame que a gente vai ter achados sugestivos. Não é aquele exame que dá um diagnóstico de certeza de refluxo farínico laringe. A gente vai ter alguns achados que sugerem. E aí, meus amigos, nesses casos, a gente faz o tratamento através de testes terapêuticos associados a mudanças de hábitos alimentares, certo? O que é isso, Renato? O teste terapêutico é o seguinte, quando a gente faz a laringoscopia e vê achados muito sugestivos de laringite de refluxo, a gente faz o tratamento para o refluxo, como se fosse um teste terapêutico ali pelo período de um a dois meses, a depender de cada caso. Associado a isso, a gente faz as mudanças de hábitos alimentares. Claro, depois de perguntar de todos os hábitos alimentares de cada paciente, a gente tenta corrigir o máximo possível de cada um. Quando esse paciente termina esse tratamento, ele retorna até o consultório e nos diz Ah, Renato, tive uma melhora muito boa. Então, a gente já mata o diagnóstico do refluxo. Então, essa é uma das formas da gente fazer o tratamento do refluxo. E você, eu pergunto, já teve essa sensação de bolo na garganta? Conhece alguém que já teve? Eu pergunto isso porque tem outras causas também de bolo na garganta. As próprias laringites infecciosas, que são aquelas laringites após-quadros infecciosos, virais ou bacterianos. Tem também uns tumores de laringe, tem que ter esse cuidado. Tá certo, pessoal? Bom, se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo.